As perdas que a gente teve, a gente teve perdas muito significativas, como a nossa capitã, Maglia, né, foi, ela tava ano passado com a gente também naquele evento do futebol do gauchão, mas veio aqui no podcast também, mas a gente teve uma perda que a torcida brigou bastante, principalmente no Twitter, porque era um xodó da torcida do Grêmio, que foi a Eudimila. Como é que a gente perdeu a Eudimila, Álvaro? É, olha, eu sou fã da Eudimila, é uma pessoa, além de jogadora, é uma pessoa maravilhosa, ela entendeu que era um outro momento da carreira dela, acho que também para o Grêmio vai ser salutar isso, Ela não teve um ano de 2021 tão bom, entre aspas, no Grêmio, por conta de lesões, por conta de, enfim, acho que ela não conseguiu desenvolver muito, pessoalmente como atleta, e acho que qualquer atleta jovem como ela tem que buscar esse desenvolvimento na carreira, Porque muitos chegam, como alta promessa, e sou craque, vou fazer tudo, e no Twitter começa, que tu joga demais, mas quantas confirmam? Quantas vão estar nas Olimpíadas, nas próximas Olimpíadas? Então acho que ela fez um movimento buscando essa evolução, o clube também entende que talvez a troca de ambiente interno da Eudimila saindo e abrindo espaço de contratação de outras atacantes jovens e também já mais maduras, Como é o caso, a gente contratou a Katierin, como eu disse, a Cássia, a Luane, então a gente contratou três, sendo que não preciso falar do currículo da Katierin, E não preciso falar do currículo da Luane, que apesar de ter 19 anos, é uma das melhores atletas da seleção sub-20, possivelmente vai ser convocada para a seleção principal, Acho que essas mudanças são naturais e são salutares também, faz a gente pensar, faz a gente questionar o que era de bom, o que não era de bom, O que a gente pode melhorar quando a gente tiver um talento, o que a gente tem que pressionar mais para esse talento desenvolver, Então acho que é um fim de relação que ninguém gosta, o esporte tem essa magia da paixão, a magia da lambreta, da caneta, Mas também a gente tem que entender o que está acontecendo nos números, o que está nos agregando efetivamente para a gente conseguir ser campeão, Que é o nosso objetivo, talvez o de Mila seja toda jogadora daqui a três anos, quatro anos, Grêmio tem três, quatro anos para esperar para ser campeão? Não sei, é como tu falaste lá no início, a pressão, vai aguentar mais quatro? Não, então talvez essa mudança tenha sido positiva por causa disso, E não é nenhum desmerecimento ao de Mila, e nem desmerecimento ao Grêmio, são caminhos que vão seguir, e talvez lá na frente se encontrem novamente, Isso daí já aconteceu no Grêmio, em outros clubes, é perfeitamente normal, mas eu acho que faz parte do mundo esportivo, E do que a gente tem que entender como crescimento para nós.